Nesta mensagem de fim de ano, eu apresento aos amigos associados da AMAERJ o sincero anseio de que o Natal de todos vocês seja pleno de felicidades e que 2021 fique marcado pelo restabelecimento da normalidade social e pela retomada das realizações pessoais e profissionais. Mais do que nunca, considero necessário lembrar que apesar das adversidades deste ano de 2020, o futuro nos espera com oportunidades de melhorias e de progresso. Sejamos otimistas. Tudo de bom para vocês. Um Feliz Natal de paz e que 2021 seja bem melhor. Vamos acreditar nisso.